A comissão especial que debate a atualização da lei do saneamento básico fez audiência com representantes do mercado financeiro para discutir o investimento privado no setor. Essa é uma das inovações do novo marco legal do saneamento, que já foi aprovado pelo Senado e agora é discutido na Câmara. Hoje, segundo dados da organização Trata Brasil, 12% da população, que é de 210 milhões de pessoas, não tem acesso à água tratada. 34% não tem acesso à coleta de esgoto e 54%, mais de 100 milhões de pessoas, não tem acesso a tratamento de esgoto. Na audiência, representantes de diversos fundos de investimento disseram que o setor de saneamento precisa de uma agência reguladora independente. Isso daria a segurança jurídica necessária para o setor privado, que tem recursos para investir. São valores gigantescos que estão procurando investimentos em setores com segurança regulatória e com retornos estáveis, que é o que o saneamento em outros lugares oferece. Então, se a gente criar esse ambiente, o Brasil com certeza vai resolver essa questão da universalização. Uma das ideias aqui é, de alguma forma, passar o que tem uma agência federal com mais poder e que essa agência federal passe diretrizes para essas agências estaduais e municipais para que criem esse ambiente de estabilidade. Criando esse ambiente de estabilidade, o mundo vai vir aqui no Brasil. O deputado Domingos Sávio, do PSDB de Minas, concorda com a entrada do capital privado, mas faz ressalvas. O marco regulatório, no meu entendimento, tem que ter essa diretriz, presidente. Onde é possível que a iniciativa privada opere, estabeleçamos regras claras e ali o saneamento deve, sim, ser concedido para a iniciativa privada. Onde não há capacidade de investimento, o governo tem que assumir, sim, o seu papel de defesa dos mais pobres. Nós vamos gastar o dinheiro público onde não é possível você resolver na parceria com a iniciativa privada. E isso é política pública justa. O relator da proposta teme uma judicialização do novo marco legal. O deputado Geninho Zuliani disse que vai se reunir com ministros do STF para debater mudanças na legislação das agências reguladoras. Hoje as agências são autônomas nos municípios e nós estamos criando agora a figura da ANA, que é a Agência Nacional de Águas, que passará a ser a Agência Nacional de Águas e Saneamento Ambiental, para poder fazer a macro-regulação, sem que a ANA invada a esfera do ente federativo municipal.